Família é a base de tudo. É a nossa primeira e grande referência desse sentimento tão forte e poderoso que chamamos de amor. E o meu trabalho é registrar o nascer da vida, não só de uma criança, mas de uma mãe, um pai, avós, irmãos e de uma multidão de sonhos e sentimentos que chegam junto com esse novo ser. E é por isso que quando eu vou para um parto, ou quando eu sento para editar, eu estou ali com toda a minha alma, com toda a minha dedicação, porque eu sei que eu fui escolhida para eternizar o dia mais especial da vida daquela família. Eu pedi a Deus para que me iluminasse, para a gente ter um segundo filho, se fosse da vontade de Deus. Fizemos tudo o possível e até o impossível para ter vocês aqui conosco. E Deus nos concedeu uma mensa em dose dupla. As babós estão aqui de coração na mão no espera. Eu sonhei muito com esse momento, eu sonhei muito em passar por tudo isso. Cada chutinho seu é delicioso, mas eu não vejo a hora de ver esse gostinho não, bebê. Tudo isso é por causa de você, mas ninguém. E acredito que a gente vai dar o nosso melhor, para que vocês possam ser verdadeiramente felizes. Um dos momentos mais vindo das nossas vidas. Bem, que tem muita gente te esperando, doido para ver seu gostinho, doido para te pegar no colo. Muito obrigado por estar vindo ao mundo completar nossa família. É assim, lá de coração, cachorro. Lá de coração, cachorro lá de coração. Salve, só isso. Você está fazendo o sucesso dos Will's. Fiz um Will's dançando na praia, até hoje está bom. Other dancers may be on the floor, here, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique, when we say I go weak. I can hear the sound of violence, long before it begins, by the lazy ocean on the shore, hold me close, swang in the morning. Ouvi essa semana inteira que só o Felipe ia chorar. Ai meu Deus, é muita emoção. Sai por aí juntando flor por flor Só pra te mostrar O que a vida fez com todo amor Só pra ti Só pra ti Só pra ti Só pra ti Cora, não acredita Cora, grita, xinga. Se eu quiser dizer que o universo inteiro morre. Se eu quiser dizer que o universo inteiro morre só pra você Se eu quiser dizer que o universo inteiro morre só pra você Meu filho, mãe, meu filho, mamãe, meu filho, por favor, vem, que a gente, meu amor, que a gente. Então não se assusta se você não estava fazendo a força da melhor maneira e você encontrou a melhor maneira, porque é assim para todo mundo. Você encontra a sua força, você encontra os seus vídeos de trazer a sua vida. Continua, continua. E se eu quiser dizer que o universo é feito pra você, só pra você. Se eu quiser dizer que o universo inteiro mora em você, só pra você. Se eu quiser dizer que o universo é feito pra você, só pra você. Muito obrigada, 2022.